Fala rapaziada, vamos de nosso sentimento, coisas da vida, lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Fala rapaziada, vamos de nosso sentimento, coisas da vida, lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Fala rapaziada, vamos de nosso sentimento, coisas da vida, lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Fala rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo, pessoal abaixo do vídeo aí tem um link, esse link é o link do nosso curso, então clica nesse link aí, veja qual é o curso que você está precisando nesse exato momento, escolheu? Teve alguma dúvida, vai lá no Instagram do Cicinho do Cavaco, que ele tá aí pra dar todo o suporte que você precisar, beleza? Um forte abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.